Vai, pensa num visque da canseira, velho Bixinho, ele é o mais fraco da firma É o mais fraco Carregada aí com 25, 25 ou 26 toneladas Bixinho sofre, hein, velho Vamos ver como é que tá Vamos ver como é que tá aqui na carretinha, né Vamos ver como é que tá a situação aqui Porque aqui balança pra dedéu Olha os blocos de BNA, 12 milímetros O trem vem até o talo Até que não mexeu muito não, ó Tá ela carregada assim E o caminhão também Aí é o regulador da suspensão a ar Olha como é que é o sistema aqui, ó Sistema do engate da carreta É uns pezinhos aqui Aí é essa barra de ferro aí que faz a Só que pra esse lado aqui que anda aqui Neva muito, né, cara Neva demais, demais, demais Aí não tem Não tem chassis que aguenta Uma parada aqui Aí o bicho aí, ó A cama dele é no teto Em cima Eu tô é no quark, vai Deixa eu ir ali Vamos A cama dele é no teto